Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, graças a Deus, comigo e com a minha família está tudo bem e vamos lá para mais um trabalho abençoado por Deus, né meu povo? Então, fim de semana, chegou o sábado e vamos que vamos fazer o desafio que eu fui desafiada pela minha amiga Leia Mello. Estou aqui hoje para fazer um desafio, minha amiga. Gente, a Leia Mello é uma amiga muito fiel, vale muito a pena se inscrever no canal dela e vocês visitem lá o canal dela que vocês vão gostar. Ela é uma pessoa bem bacana, ela é o esposo dela e visite lá, vocês não vão se arrepender. E eu vou deixar aqui já avisado que no final desse trabalho, desse vídeo, eu vou deixar, eu vou desafiar uns amigos. Hoje vai ser amigo e mulher, amigas mulher e amigos homens. Eu vou desafiar algumas mulheres e alguns homens. Eu acho que eu separei, acho que foi cinco mulheres e três homens para o desafio, tá? Aí vocês, faz o que vocês querem, tá? Se vocês não são obrigadas, tá bom? Então, bora lá com as perguntas que são muitas, são 20, viu? É uma ideia, é um desafio sobre a minha personalidade. Vamos lá, né? Bora lá responder essas 20 perguntas. Nossa, gente, hoje é muitas perguntas, mas tudo bem, vamos que vamos lá. Eu só vou pegar aqui, entrar no cantinho aqui da minha amiga Leia, para eu poder ver as perguntas que estão lá no vídeo dela, né? No trabalho dela. Deixa eu pesquisar aqui logo. Cadê minha amiga? Leia Mena, tá aqui. Vamos lá, foi o segundo, o penúltimo trabalho dela. Então, meu povo, meus amigos, vou deixar rolar esse comercial para ela, comercial. Apesar que meu filho fala que uma genealogizada não compensa, esse comercial compensa, mas também eu já ouvi falar que eles acumulam, que a gente não precisava, é verdade isso? Todo mundo querendo, um fala uma coisa, não fala outra, né, gente? Mas, enfim, vou deixar, como é curtinho, é do shopping curtinho, do PicPay agora, vamos lá na descrição das perguntas, senão assim meu vídeo vai ficar meia hora hoje, meu Deus, é muitas perguntas, né? Na descrição, tá aqui a minha amiga, o marido dela, tá aqui as perguntas, são 20, gente. Eu vou lá na primeira, minha amiga Leia, vamos lá, meu povo, responder as perguntas aqui, é sobre a minha personalidade. Ela foi desafiada pela Raimunda Tocantinense, se inscrevam no canal dessa amiga aí, gente, eu já acho que eu já me inscrevi no canal dela desde o dia que eu vi esse vídeo. É, já, já sim, é uma senhora bem legal ela, se inscrevam lá. É, tag da minha personalidade, vamos lá na primeira pergunta, vamos parar de enrolação, né, dona Guilmari? Vamos embora para as perguntas. A primeira pergunta, qual o seu maior motivo para a alegria ultimamente? Meu maior motivo de alegria, para a minha alegria? Meu filho, meu marido, minha vida aqui, tá, tá bem graças a Deus, minha saúde, esse é meu motivo de alegria, estar de bem para a minha saúde, para a minha família, para os meus amigos, o meu canal não tá ruim, tá, 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 mais ou menos, gostei que estivesse mais um pouco, né, mas tem que ser tudo no tempo de Deus, então vamos ter paciência, né. Então, bora lá para a segunda pergunta, qual o seu maior motivo de ansiedade? O canal, gente, nossa, o canal me deixa com ansiedade que sofre. Eu, às vezes, de manhã nem, eu nem entro lá no marcador de inscritos, porque vocês sabem que a gente sempre é feito uma varredura lá todo dia e tira alguns inscritos da gente, né, então essa é a minha ansiedade, eu tô muito ansiosa com o canal, mas nada que venha prejudicar minha saúde, garanto. Vamos lá, é, a terceira pergunta, como você lida com as críticas do seu canal? Gente, eu não lido, eu deixo, nas críticas eu procuro responder com educação, procuro, em cima das críticas eu procuro fazer um, dar umas dicas, sabe, você, as críticas sempre são bem-vindas pra mim, eu não ligo, é, coisas pra gente melhorar. Vamos lá pra quarta pergunta, quais são as duas pessoas que você mais ama? Meu filho e meu marido, meu marido é chatão, mas eu amo ele, ele sabe disso, no fundo, no fundo, ele sabe disso, então é as duas pessoas que eu mais amo, meu filho e meu marido, gente. Quinta pergunta, qual o seu maior defeito? Ser chata, sou chata, né, filho? Ai, meu filho tá confirmando, tá atrás aqui do aparelho que ele conectou, o netbook dele que trava? Aqui não trava, mas ele tá aparecendo, né? Levante pra aparecer, essa é a minha vida, minha razão de viver, gente, então, meu maior defeito, meus amigos, é isso, eu sou chata mesmo, principalmente quando eu limpo uma casa, quando eu tô lá lavando minha sopa, que as pessoas começam querendo atrapalhar, quando eu limpo uma cozinha, a pia, eu deixo ali limpinha, vem alguém, já deixa ali alguma coisa, eu sou chata nesse sentido, eu gosto das coisinhas bem arrumadinhas, bem organizadinhas. Essa é a quinta pergunta. A sexta pergunta, qual a sua maior qualidade? A minha qualidade é ser justa, sabe? Por mais que a gente erre, a gente erre, porque a gente é humano, a gente é falho, a gente é carne, né? Então, a gente falha, não existe um ser humano que não tenha falhas. Eu falho, eu erro, mas eu tenho uma qualidade, eu reconheço, eu reconheço o meu erro, eu reconheço o que eu errei, e essa é a minha qualidade. Eu erro, mas eu reconheço o meu erro. Eu acho que é uma qualidade boa, que se todo mundo fizesse isso, seria maravilhoso, evitava muitos aborrecimentos. A sete pergunta, por que você criou o canal? Como desde o começo, nossa gente, está uma coceira aqui no meu nariz, meu Deus. Filho, meu nariz está coçando. Eu criei esse canal, foi numa época que a pandemia ainda estava bem alta, a gente criou esse canal bem no primeiro ano da pandemia. Mas aí a gente ficou enrolando, 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 eu e Felipe, né? Aí a gente depois resolveu postar vídeo. A realidade desse canal, eu criei mais pra tirar o meu filho um pouco dos jogos, que meu filho estava muito ligado aos jogos, e ele já estava num nível que eu não podia falar com ele, que eu já ficava estressado, então, eu pedi uma direção pra Deus, eu falei pra Deus, me guia pro caminho que eu vinha tirar meu filho desses jogos, aí eu tive a ideia de um canal, aí eu sugeri pra ele, ele tocou, a gente criou, a gente está até hoje. Graças a Deus, vamos continuar, né, meu amor? Vamos levar adiante. E tirei um pouco dos jogos, porque o tempo que ele fica comigo trabalhando no canal, era o tempo que ele ficava em jogo, então, diminuiu uns 50% do tempo dele no jogo. Porque eu não sou contra, mas eu acho que tem que ter um limite, né? Eles têm que ter uma outra ocupação. Enfim, foi por isso que eu criei esse canal. Se vocês falarem que o meu primeiro vídeo, que não está muito bom, que é o primeiro, tem até a primeira e a segunda parte, que o vídeo foi tão grande que ele fez em duas partes. Meu filho aqui, que dita, né? Enfim, essa foi a sétima pergunta. A oitava, você tem muitos amigos? Não tem amigos presenciais. Agora eu tenho esses amigos meus, um lá no Japão, outro lá em Brasília, outro lá no Rio de Janeiro, e tem muitos amigos, mas assim, virtuais no canal. Esses são meus amigos. Eu tenho uma amiga que a gente conversa muito quando se encontra, mas ela trabalha muito, eu também sou muito ocupada, então a gente se vê pouco, mas eu considero ela uma amiga bem bacana, bem legal. Se eu tiver que desapafar alguma coisa, conversar, eu vou com ela. Essa é a minha amiga. Não vou falar o nome, vocês não conhecem ela, ela pouco vê meus vídeos, né? Que ela não tem muito tempo. Mas eu tenho uma amiga, uma amiga bem legal. E tem uns colegas, né? Da rua, as pessoas que a gente conversa, que a gente conta algumas fofocas, enfim. Então, essa foi a nona? Não, a oitava. Nossa, muitas perguntas, hein? O que faz você sentir raiva? É não dar certo aquilo que eu planejo. Tipo, você planeja o seu dia, você programa o seu dia, aí alguma coisa faz mudar. Aí eu fico com muita raiva, gente. Fico mesmo com raiva. Às vezes eu até choro, porque o bom pra mim é que quando eu fico com muita raiva, eu choro, isso aí faz bem pra alma, pro coração, e diz que o melhor remédio pra descontar a raiva é chorar. Mas não chora assim perto de ninguém, não. Eu vou pro meu canto e choro lá, eu e Deus. Então, essa é a motiva de eu sentir raiva. Meus planos dão errado. Eu acho que é de todo mundo, né? Não só o meu. Décima pergunta. Qual a sua preferência, doce ou salgado? Salgado. Eu não sou muito fã de doce. Não gosto muito de doce. O doce, pra mim, tem que saber... Enfim, não sou muito fã de doce, refrigindo essas coisas. Eu sou fã de salgado. Uma boa torta, uma boa comida, bem feita, um bom petisco, bem temperadinho. Eu acho excelente. Vamos lá pra onze perguntas. Décima primeira pergunta. Vingança ou oração? Oração, gente. Negócio de vingança, eu acho que não faz bem nem pra quem quer se vingar e nem pra quem vai ser vingado. Então, eu sou mais fazer oração, refletir e deixar pra lá. Eu não sou tipo assim, ah, eu fiz, vai levar. Não faço isso. Não é do meu mundo, da minha natureza isso. Por incrível que pareça. Tem gente que pensa que é, mas não é. Então, oração. Doze. Décima segunda pergunta, relembra uma surpresa que te fez. Relembra uma surpresa que te fizeram que você mais gostou. Ah, tá. Relembra uma surpresa que te fizeram que você mais gostou. Gente, é uma coisa bem bacana. Eu tenho uma lembrança boa. Eu nunca tinha tido uma festa de aniversário. Quando eu fiz 50 anos, meu marido organizou uma pra mim um churrasco com todos os meus... É como eu disse, não amigos, que a gente não tá ali conversando dia a dia, mas meus colegas. Como eu tô aqui já há bastante tempo nessa aula, então tem os nossos colegas. Muitos deles, sabe? Alguns amigos, gente, mas tudo bem. Enfim, nessa festa, o meu marido, ele pegou uma foto minha bem bacana, mandou fazer um papel de arroz e fez um bolo bem bonito com a minha foto. Foi uma surpresa bem legal. Todos gostaram, eu gostei mais ainda. Então, essa é uma surpresa que eu sempre vou guardar de lembrança e sempre eu vou ver como gostar. Como eu tenho... Eu gostei. Essa foi a décima segunda, né? Décima terceira. Essa semana você seria grata por quê? Essa semana, gente, eu com sinceridade sou grata a um presente que eu ganhei do meu marido. Eu tava precisando muito de um celular com meus trabalhos aqui no YouTube pra me gravar, pra me fazer as minhas coisas. Porque esse aparelho antigo meu já tava esquentando muito. Tinha, às vezes, que usei em frente ao ventilador pra poder responder meus comentários. Então, ele me fez uma surpresa boa. Eu gostei demais. Sou grata a Deus em primeiro lugar e a ele. Ele me deu um celular maravilhoso que agora eu vou gravar vídeo pra caramba. Vocês vão me aguentar com minhas conversas, com meus vídeos. Pena que a minha internet não tá sendo minha amiga, né? Que tentamos fazer uma live na sexta, não deu certo, gente. Só ficou um pouquinho. Mas tudo bem. Vem dias melhores, né? Garanto que eu não sou a única e não é a primeira e nem a última, né? Enfim, vamos lá. Então, dessa semana é o que eu sou grata. E outras coisas também, né? Pela nossa saúde, pela nossa felicidade. Enfim, pelos meus amigos. Tem várias coisas que a gente vai grata. Você vai ficar entrando e saindo. Daqui a pouco a cristal vai vir aqui, vai subir aqui e vai travar tudo aí. A décima quarta pergunta. Qual o medo de ter a sombra? Meu filho sair de casa. Meu medo que meu filho me abandone. A gente não crê a filho pra nós. Vocês sabem quem é pai, quem é mãe, sabem disso, né? Mas é o medo que me assombra, gente. É ele sair de casa. Às vezes eu pego o sono pensando nesse dia. Mas enfim, é tudo a vontade de ter, né? Então, fazer o quê, né? Estando bem, com saúde, feliz. Não importa se ele tá comigo, se tá lá no Japão, né? A décima quinta pergunta. Qual o seu vício? O meu vício é comer bem. Eu gosto muito de comer. Adoro feijão gordo, com bastante golozema junto. Adoro uma boa carne. Eu adoro comer bem. Então, esse é o meu vício. E eu já fui fumante. Já tive um vício. Fumei por muitos anos. Hoje, graças a Deus, são 20 anos que eu farei. Mais de 20 anos, eu acho. Graças a Deus. Me libertei do cigarrinho. Graças a Deus. Enfim, vamos lá. Essa é a décima sexta pergunta. Você posiciona alguma coisa? Eu acho que posiciono roupa. Eu não gosto de dar roupa minha pra ninguém. Não que eu seja ruim, egoísta. Porque, sei lá, eu acho que roupa, perfume, é coisa pessoal. Tudo bem. Existe aquela enjoada, dor. Mas, eu tenho esse comigo. Não gosto muito de dar. Eu prefiro comprar uma roupa. Se eu compro uma roupa e eu acabo no gostão, daí eu dou. O maior prazer. Principalmente, para minhas mãos, minhas sobrinhas. E, enfim. Esse, eu posiciono roupa. Adoro guardar minhas roupas. Passar um tempo e depois ir lá vestir elas de novo. E, vamos lá pra... Mas, eu não sou egoísta, não. Viu, minha gente? Eu sou uma pessoa boazinha, tá? Vamos lá pra décima sétima pergunta. Você é sonhadora? Eu já fui muito sonhadora. Hoje em dia, eu fico com meus pés no chão. Fico na realidade. O que foi agora, Felipe? Meu fone. Aqui, ó. É esse? Seu não, meu, né? Mas, tudo bem. Que é meu, é seu, né? Ele diz, gente. Que é meu, é dele, né? Fazer o quê, né? Vamos lá. Então, tá. Eu já sonhei muito. Hoje eu não sou mais, não. Eu já fui sonhadora. Hoje eu sou mais pé no chão. Apesar que muitos sonhos que eu sonhei, eu realizei. Graças a Deus. E eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Que quando eu realizar esse sonho, eu vou fazer um vídeo pra vocês. E vou lembrar. Fala, lembra aquela tag? Eu falei que eu vou sonhar mais, mas eu tenho sim um sonho. Quando eu realizar, vocês vão saber. Vocês, meus amigos. Décima oitava pergunta. Você é calma ou nervosa? Eu sou calma. Quando tem que ser. E sou nervosa quando também tem que ser. Eu sou do tico. Eu sou boazinha. E sou ruinzinha também. Então, eu sou calma e sou nervosa. Mas eu sou mais calma que nervosa. Gente. Não sou muito estourada, muita barraqueira, não. Aliás, eu não gosto muito de barraqueira. Não gosto. Décima nona pergunta. O que você mudaria na sua personalidade? O que eu mudaria na minha personalidade? Eu acho que ser menos ansiosa. Eu falo que não sou ansiosa, mas... A gente sempre tem aquele momento de ansiedade. Quando a gente vai fazer uma viagem. Quando foi pra me fazer a minha primeira live. Nossa, eu fiquei doente. Tive dor de barriga. Tive dor de cabeça. Tive tudo que a ansiedade causa numa pessoa. Mas, enfim. Eu tô no certo. Tô fazendo. Quando não dá certo, a internet te atrapalha. Mas, isso aí faz parte da gente que depende da internet pra trabalhar. Né, minha gente? Meus amigos. Meus amigos, minhas amigas. Então, tá. Eu mudaria isso. Se desse pra mudar. Mas, não tem. É a nossa natureza. Então, todos nós temos um momento de ansiedade. Por mais que a gente fale não ser. Mas, nós temos. Bom. Essa foi a décima nona pergunta. Agora, vamos para a vinte pergunta. Escolha alguns amigos. para responder a essa DEG. Gente, é uma DEG bem longa, viu? Tem que ter paciência pra assistir esse vídeo. Porque o meu deve ter ficado vinte e poucos minutos. Mas, tudo bem. É bom a gente falar da nossa... Nosso... De nós, dos nossos... Espectadores, né? E eu marquei aqui o nome de umas pessoas que eu vou escolher pra ser, pra desafiar. Gente, tem o amigo dele, viu? Eu vou desafiar alguns amigos homens também. Porque não é justo só de nós saber só de nós, mulher, né? Tem que saber de homens também, né? É ou não é? Vamos colocar uns também na berlinda, né? Pra responder algum desafio deles. É ou não é? Gente, ó... Gente, ó... Eu vou convidar vocês... Vocês não são obrigados a aceitar, tá? Tanto homem como mulher. Mas eu vou convidar. Vou começar a falar o nome. Agora eu vou desligar aqui, olha... Eu assisti mais uma vez seu vídeo, viu? Minha amiga Leia. Você viu? Tô dando views pro seu canal. E a descrição dessas perguntas, meus amigos, eu vou deixar lá no... As perguntas ficarão na descrição do vídeo, tá? Igual ela fez aqui. Aí vocês entram lá. Como é muito, se você tiver como gravar e tá com o aparelho pra ver. Ou então passa pro papel. É um desafio meio demorado, meio trabalhoso. Mas é o conteúdo pro canal, né? Que a gente gera. Se a pessoa assistir metade, já tá muito louco, né? Então vamos lá os amigos desafiados. Dessa... Desse desafio. É sobre a personalidade, viu meus amores? A... Ó... A primeira... Eu acho que vai ser a mix de homens aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Passei mesmo. Tá aqui. As pessoas. É... Meu Deus, cadê meu povo aqui? Tá aqui, gente. Achei. Achei. Marquei os nomes aqui no caderno, tá? Ó... A primeira é a Donis na cozinha. É a minha primeira desafiada. A segunda é a Aline, a vida é feita de momentos. A terceira é Jaqueline, vida no interior. Essa menina aí, essas amigas minhas, elas são muito legais. Todos os desafios que eu convido elas, elas aceitam e fazem. É muito bom a gente convidar e a pessoa aceitar. Tem uns que não tem como fazer. Como teve uma pessoa aí que me explicou o que é que eu ia fazer. Tudo bem. Ninguém é obrigado. E tem gente que não tem como fazer. Ainda mais essa é um desafio com muitas perguntas, né? Mas enfim, vocês estão aí convidados, viu, minhas amigas? A Aline, a vida é feita de momentos. A Jaqueline, vida no interior. E a Donis na cozinha. Vocês se inscrevam no canal, são nossas amigas aí, ó. Maia Fagundes. Você também, amiga. Vamos trabalhar um pouquinho, né? Vamos gravar aí o conteúdo. Vamos falar da sua personalidade, tá? Vamos achar um dia pra fazer esse, responder esse desafio aí pra seus amigos, viu? Queremos conhecer a sua personalidade, viu, Maia? Maia Fagundes também é minha escolhida. Cachulé. Cachulé é uma amiga que entrou no meu cantinho faz não muito tempo. Tem um pouco de tempo. Aliás, aqui tem umas, ó, as Fagundes também, a Maia também, são amigas meio novas. Mas já estou convidando vocês com o desafio. Vamos que vamos. Vamos embora lá. A minha amiga, a Lúcia, blog e mais. Essa é a minha amiga também. Eu quero que ela aceite esse meu convite. Ela faz esse desafio lá. A gente quer saber das suas personalidades, viu? Então, gente. Essa foi as seis amigas mulher que eu fiz o desafio. Que eu convidei para o desafio. Hoje, então, eu, como eu falei já no conteúdo, eu vou desafiar alguns amigos homens. Porque eu acho que eles também tem que falar para nós, né? Da sua personalidade. Então, o primeiro amigo homem que eu vou desafiar para esse desafio é o dedé e seu cantinho. Amigo, você não é obrigado, tá? Você faz o que você quiser. O outro é vida no sítio com Ezequiel. Você também, meu amigo. Se você tiver um tempo e quiser fazer, porque é um conteúdo bem demorado. Não sei se os meus vídeos, eles já são demorados. Porque eu falo pra caramba. Eu tenho apelido de fácil possível. Porque eu falo demais. Mas, se a gente fizer com paciência, a gente não pode rodar lá depois de ganhar horas, né? 20 minutos, 30 minutos rodado lá. Eu tenho uma conta de apoio que eu rodo meus conteúdos. Então, o que os amigos ver para mim é lucro. E eu vou lá e rodo tudo. Enfim, é isso que eu faço. E tem um outro também que eu quero desafiar aqui. Ele já me ajudou muito, muito, muito mesmo. Desde o começo do meu trabalho, ele me apoia, me orienta. Me ajudou muito, muito mesmo. Que é o Serjão da Vitamina. Tá, meu amigo? Você também está desafiado. Você vai fazer esse desafio pra gente também, tá? Quer dizer, você faz se você quiser, né? Ninguém é obrigado a nada. Tá bom? Então, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Enfim, vocês se fiquem todos com Deus. Um grande abraço pra vocês. E vocês se cuidem. E até o próximo vídeo, ó. Beijo bem no coração de todos. E até mais.